Música Aí, a matiz que começa Zona 10, vamos mandar vibes, que não, verdade? Sem vontade Levanta a mão aí no máximo, no respiro Gente, não é isso? Não quer a mão ser a levantada Pode soltar, pode soltar Ei, vem gerar o calor pra cima, porra Vou não mandar vibes, que não vai ser em cima Não vai ser acontecer Ei, ei É assim, ó Uou, 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 uou Ei, enquanto a nessa existir E o boom rap vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem tem esse exercício O boom rap diga Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Primeiro o o, 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 o Mata ele, cara 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 Tu vingança Meu parceiro Não perca a esperança Não perde a esperança E tá ligado que eu rimo E sabe que é desde criança E pra você parar de ser uma baba ovo Se apanhou pro Yogi E hoje pro reis apanhar de novo Mata ele, cara 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 Até porque Um bagulho eu vou te passar Cê não deixa isso te vencer Cê não pode é mais parar Aqui eu guio uma vingança Perdi pro Yogi Mas agora sabe que não foi com a esperança Parceiro, calma Que hoje cê vai apanhar pra uma criança Vim da leste Aqui eu faço Eu te mato Não Na verdade eu não apanho pra criança Até porque cê sabe Mas acompanha a dança E desse jeito Agora você dança Nós não dança Porque bandido não dança Só balança Mata ele, cara Mata ele, cara Continuando Parceiro, eu falei que mato Mas daqui a dia tô matando Mas calma, parceiro Que aqui eu vou continuando Não tem o que falar Eu tô continuando Não é uma humildade, tá ligado Eu sei que a batalha deu uma morçada Mas independentemente Eu vou seguir mandando a minha improvisada Tá ligado Que agora Eu rimo da periferia Tá ligado Amanhã você acorda E agradece a Deus Eu te juizinho Mata ele, cara 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 Otário Mas eu sou pro seu verso Falou que é hilário Hilario Calma aqui, meu mano Calma aqui Aqui eu vou mandando Falou que é hilário Olha pro seu verso Falou que é estagiário Não, não Não é estagiário Até porque Você sabe que eu não pago Pra pala otário Até porque Falou que eu sou hilário O Ederson Nunes também é E hoje ele tá milionário É verdade É verdade Aê, vamos lá Aê, dá um passinho pra trás Por favor Só pro jurado Ficar tipo Estacado, tá ligado Ele tem que estar na frente Do público Por favor Dá um passinho aí Jurados E 3, 2, 1 Vamos lá Reis para a próxima fase Família Mais parelho pra Marques Aí por favor Boa